Ei, gente querida, tudo bem com você? Para quem ainda não me conhece, eu sou Ivonete, sou pedagoga da Rede Estadual do Espírito Santo e professora da Rede Municipal de Cariacica. Venho falar para vocês um pouco dessa minha iniciativa carinhosa de fazer vídeos com pessoas amigas, queridas, pessoas inteligentes, sobre vários temas da nossa atualidade, do nosso cotidiano. Entre essas pessoas queridas estão o professor Arlindo Vilaschi, que foi que me impulsionou nessa iniciativa. O nosso militante de direitos humanos, o Perlice Cipriano, e professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo, Antônio Vidal. Eu pensei numa maneira de como chegar até vocês e pensei que a melhor maneira seria criando um canal no YouTube. Espero que vocês gostem. Eu vou deixar o link do meu canal aqui no meu perfil. Beijos!